Nosso decore semana passada trouxe Wallace Oliveira Arquitetura com um projeto super bacana, executado em três semanas. É isso mesmo, em três semanas, um resultado final incrível. Hoje nós continuamos o nosso bate-papo com o Wallace para entender melhor a parte técnica, eu poderia dizer. Wallace, eu poderia dizer que a gente hoje traz uma outra parte do projeto. Que é essa parte dos materiais. Sim, é onde a mágica acontece, né? Wallace, eu imagino que você deve ter contado com materiais aí de tecnologia, materiais rápidos, até porque em três semanas isso aí faz uma diferença, né? Com certeza, Lelinha. A gente contou com excelentes prestadores, com excelentes lojistas. Todos os materiais chegaram muito rápidos. A gente, na elaboração do nosso cronograma de obras, a gente já fechou todos os produtos e todos eles foram antecipados. Então a gente conseguiu antecipar a iluminação, a gente conseguiu antecipar a marcenaria. Todo mundo ficou envolvido com essa obra para que ela saísse dentro do prazo. Olha que legal. Agora fala para a gente de iluminação. Porque a gente nota que a iluminação, ela está presente em cada cantinho dessa loja. Sim. Na verdade, a iluminação foi o coração do projeto, né? Uma exigência aqui das proprietárias é que a loja fosse clara, porém que ela fosse ainda decorativa, que ela fosse dramática em alguns ambientes, tivesse baixa luz em outros. Então a gente conseguiu destacar a loja por um todo, sem ter aquela luz forte. O ambiente ficou harmônico. Falando desde a fachada, nós fizemos uma iluminação de piso com foco bem fechado. Essa iluminação iluminando toda a fachada. A gente conseguiu, mas especificando a lâmpada certa. Então a Cia Luz foi essencial nesse processo, com bons produtos. E ao mesmo tempo, nessa fachada, nós queríamos uma iluminação mais dramática à noite. Então a gente não fez aquela iluminação muito exposta. A gente fez uma iluminação mais baixa, que traz esse charme para a fachada, né? Entrando na loja, a gente criou um artifício, isso pensando desde o layout do projeto, né? A ideia foi criar um hall de entrada. Até para criar a surpresa da entrada da loja, né? Pelos materiais que a loja teria, né? Então a gente criou uma ambientação de um painel iluminado, com uma lona tensionada, que ele faz todo um charme. Além dele fazer uma iluminação da fachada, que a noite fica incrível, ele faz um backlight para os camarins. Gente, ficou lindo! Vamos falar um pouquinho desse jardim, como é que chama? Jardim Preservado. Gente, você conhecia o que é Jardim Preservado? Conta, o que é Jardim Preservado? Lá nessa loja tem vários materiais novos, né? E pouco utilizados. Jardim Preservado nada mais é do que uma planta, que ela foi desidratada, e ela passou por um processo químico, né? Que existe um... como se fosse um verniz nela, mas por ela ter esse processo químico, ela não se desintegra. Então ela fica com essa aparência harmônica, inclusive a gente escolhe o tom da cor dela, né? Então é um produto bem bacana. Ele é um produto que não precisa de rega. Então a vantagem é que a gente queria trazer um verde para dentro da loja, porque verde é vida, trazer uma cor também, né? Traz um fresh para a loja também. Já no provador, a gente trabalhou uma luz mais aberta, só que o que acontece? A luz de cima, ela faz sombra. Então essa luz de frente para o espelho faz toda a diferença. Então a junção dessa luz de frente, esse espelho iluminado com a luz de cima, uma luz mais aberta no foco, a gente conseguiu fazer com que o provador fique bacana, né? Para ninguém ter essa surpresa de não ficou bom. Inclusive valoriza até a roupa delas aqui. Então você tem um acréscimo de venda. E quando a gente está falando de projetos comerciais, são os business, né? Do negócio em si. É importante a gente entender que toda a parte da arquitetura, do desenvolvimento é extremamente importante para se ter um bom resultado, inclusive comercial. Então desde o projeto, a execução de tudo, os prestadores, o fechamento, a liberdade que as clientes deram para a gente também de estar fazendo tudo, né? De realmente confiar. Então isso fez toda a diferença para a loja sair nesse prazo. E ficou maravilhosa. Agora, falando de maravilhosa, não podemos deixar de falar desse lustre. Meu Deus, que lustre lindo, gente! Como é que você escolheu esse lustre para cá? Porque como a loja é uma loja neoclássica, a gente queria trazer o lustre de cristal para dentro, né? Porém, a gente queria sair daquela zona de conforto que todo mundo trabalha o mesmo tom de cristal, né? Então esse lustre negro, ele traz um papel muito mais decorativo e muito mais impactante que o lustre de cristal tradicional, né? Fora a questão da iluminação. Então a gente colocou ele num ponto-chave da loja, que é o centro dela, né? Então a gente tem a questão da bancada, onde elas mostram as roupas para as clientes. Então ele tem essa ideia do verde no pano de fundo e o preto na frente. Então ele faz a função tanto de iluminar, né? E também a parte decorativa. Você, então, fazer um projeto não é simplesmente pegar as suas ideias e colocar em prática. É pensar no todo, inclusive o que vai existir ali dentro. A gente queria que as roupas brilhassem. Então a gente fez uma arquitetura para abraçar as roupas. E mesmo assim, a arquitetura chama atenção nos detalhes. pela surpresa da vitrine. Porém, nada disso interfere nas roupas. É isso mesmo. Você está de parabéns. Você, a sua equipe, o seu escritório, que fez um trabalho maravilhoso. Fica aí os nossos agradecimentos pela sua presença. Obrigada por trazer um projeto tão bacana, tão rico, com tanta informação para a gente. Obrigado, Vilelinha. A gente que agradece a entrevista e a oportunidade de estar divulgando o trabalho. Ah, que legal. Parabéns, mais que merecido. E fica aí os nossos agradecimentos a Cialuz, também, que nos proporciona a condição de levar um projeto tão bacana. Um projeto de iluminação que é único, que conta com elegância, conta com a praticidade do que é necessário para uma obra comercial. Os nossos parabéns pelo trabalho em excelência que a Cialuz sempre executa e traz para o nosso decore. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti